O Estado Islâmico assume a autoria de atentado com oito mortes em Nova Iorque. Nesta madrugada, o grupo terrorista afirmou que Saifulu Saipov é um dos soldados do califado, mas não forneceu prova sobre a ligação com ele. Dificilmente é, tudo lero, é que eles querem levar fama. Os grupos terroristas, quanto mais morte, mais medo eles trazem, mais satisfeitos ficam tal. Bom, dificilmente esse cidadão aqui do Uzbequistão, ele faz parte do grupo terrorista. Não significa que não tenha simpatias com esse grupo, mas dificilmente faz. Ele diz que faz, porque quer fazer parte da sociedade de terroristas e criminosos, e o grupo terrorista, claro, quer levar fama. Triste mundo que vivemos.